Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, novamente aqui no meu carrinho, no meu Lecheba pra mais um vídeo Galera, e dessa vez, ó, mais uma peça aqui, partilha de freio galera, ó Tá gasta, tá fazendo barulho e eu comprei aqui, ó, umas novinhas e vou trocar, tá? Eu comecei a fazer a mecânica do carro, eu gostei, né, que vocês viram aí no vídeo aí Que eu troquei a bomba d'água, eu troquei a termostática, abri a tampa de válvula E deu tudo certo no final, coloquei a correia no ponto Então, eu acabei gostando, os dedos ficam machucados, né, mas eu me dei bem O carro tá aqui, tá rodando de beleza A partir de que começou a fazer barulho ali, como vocês viram no nosso vídeo Eu troquei toda a parte da suspensão do carro, mesmo assim, barulhando Olhei, tá bem gasta, ó a diferença aqui, dessa aqui, ó a espessura Dessa partilha, depois vou mostrar que eu vou tirar lá no carro E o barulho deve tá vindo de lá, então vou trocar Se não for, pelo menos vai ficar com partilha nova O carro tava aqui com o frame aí baixo E com certeza, né, que agora vai ficar topzão Galera, se estiver gostando aí do vídeo Ó, não esqueça daquele like Dos seus comentários Compartilha o vídeo aí pra galera Né, se não for inscrito, se inscreva Pra dar aquela moral pra gente aqui, fortalecer o canal E muito obrigado a todos aí Né, pelos likes dos outros vídeos Pra galera que tão chegando aí Sejam todos bem-vindos E bora lá, deixa eu mão na massa aqui Que hoje é sábado De manhã E ainda eu quero dar uma voltinha com ele mais tarde, hein Bora lá, vamos fazer a troca aqui De mais um intro do meu carro, do meu Lecheba Aí galera, o primeiro passo aqui Pra fazer a troca da Da partilha de freio desse carro aqui Do Sherry Face, ó É Tirar a roda, né Aí pra tirar tem que levantar Tô usando o próprio macaco dele Se você tiver algo melhor aí pra levantar Vocês podem usar Aí depois que tirou a roda O segundo passo É folgar esse parafuso aqui, ó O de baixo, ó Não precisa arrancar os dois não, tá galera Ó Eles são dois Tira os dois pra arrancar Quando você quer arrancar a pinça inteira Né, pra fazer reparo No caso aqui eu não quero tirar a pinça Na verdade eu tinha que tirar, né Pra mim fazer um Pra ver como que tá Mas pra trocar só a partilha Você tira só um Ou de baixo ou de cima E bora ver aqui Como que vai dar É muito simples tocar a partilha de freio Aí galera, ó Fogou o parafuso, ó Tirou Ele já começa a sair aqui, ó Tá vendo? Ó Ele já começa a sair Mas antes de sair É Vocês pegam a chave de fenda E esforçam um pouquinho ali, ó O burrinho ali, ó Tem um Um burrinho ali Que vocês esforçam Pra dentro, ó Pra ele dar mais espaço Porque na hora que vocês Colocar a partilha nova Ele não vai caber aqui E é mais difícil Vocês apertar ele assim, tá? Então aqui tá mais fácil Que você usa o próprio disco O meu disco já tá bem danificado, ó Mostrar pra vocês, ó E ele já tem uma folga aqui também, ó Tem uma folga enorme Eu vou tentar corrigir essa folga aqui Depois que eu tirar a pinça Ó Ele já tá condenado, ó Ele já tem E não pode ter essa folga, tá? Essa folga aqui Na verdade não é do disco, né? É dos parafusos aqui, galera, ó Deixa eu mostrar Isso Não é só Não é totalmente só do disco aqui, ó É do parafuso Mas aí Também como diz Tá arranhado Eu vou ter que trocar o disco E vou ter que trocar o cubo também, ó Mais vídeo pra vocês aí Beleza? Vamos continuar na troca aqui Aí, galera Ó O que acontece Os pessoal fala, fala, fala Peça na internet Se der errado Cuidado, compra Comprei todas as peças Desse carro Pela internet Até agora não veio nenhuma errada Coloquei tudo aí, ó Você pode ver novo aí, ó Suspensão Bucha Né? Até lá a parte do motor Que vocês viram no outro vídeo Agora eu comprei aqui presencial Na caixinha aqui, ó É Eu não sabia como que é A partir do carro ainda Que eu nunca tirei Mas aqui na caixa aqui Tá escrito, ó Não sei se vai dar pra ver aqui, ó Tá ali, ó Chery Face 1.3 É 1.3 16 val Lá, ó Tá vendo? É É do meu carro mesmo, ó Ó o ano 2009 e em diante Quer dizer 10, 11, 12, né? A peça 2020 Mas não deu, ó Ó pra você ver Colocar aqui, ó Essa peça é menor Desgrampo, ó Então ela fica folgada aqui dentro Tá vendo? Presencialmente deu errado Eu compro pela internet E veio tudo certinho Tá aqui, ó As coisas Agora o que que eu vou fazer? Como não tá muito gasta ainda Né? A minha velha A que tava no carro Vou ter que colocar de novo A mesma aqui Né? A loja disse que não devolve dinheiro Vou ficar com uma aveia lá Talvez eu pegue o óleo Ou pegue um lubrificante Pegue alguma coisa No lugar E vou comprar pela internet Vou fechar esse vídeo por aqui Porque Não tem como mais Não tem como trocar Não cabe Não tem jeito de trocar Ainda dá pra usar bastante aqui, ó É Eu aproveitar Vou também lá comprar o disco novo Vou comprar também lá Um cubo novo Né? Que esse cubo aqui Tá vendo? Ele espanou um parafuso aqui, ó Então eu preciso de comprar um cubo urgente Então eu vou fazer essa troca logo toda Comprar, comprar logo de uma vez só Fazer uma manutenção só aqui Eu tô vendo que o semi-erre também Tá um pouco enfolgado Mas isso aqui eu vou fazer Mais pra frente Então é isso, né, galera Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Vou montar ali, né? Como eu falei Voltar tudo o que tava Né? E Se vocês gostou do vídeo Não esqueça aquele like Ó a mão como tá toda suja Mão de mecânico Né? Não esqueça de dar um like, galera Muitos comentários Dá bastante like aí pra ajudar É Se não for inscrito Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Pra tá Acompanhar os outros vídeos Que eu postar Né? E tô aí na sequência desse carro Tá aparecendo lá Os defeitos Tá aparecendo É peça mesmo De reposição É peça que desgasta com o tempo Então não pode deixar acumular E eu tô postando aqui O meu dia a dia com ele Desde quando eu comprei E vamos aí Seguindo o canal Beleza? Então eu vou ficando por aqui Espero vocês até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau